Música Marcelo Rodrigues, participou comigo numa feira de amigos empreendedores Ele é um dos maiores tops empreendedores de aluguel de roupas do Rio Em breve de todo o Brasil, obrigado por estar aqui no meu canal Obrigado a você, participou no seu livro E aí ele tá lançando um livro que eu falei, não, gente, esse livro não pode ficar assim Todo mundo tem que ler pra ser ponte inspiradora pra você que é empreendedor Você tem que ler o livro do Marcelo Rodrigues Qual o nome do livro? Sonho de aluguel Sonho de aluguel De vendedor de sacolé A um dos maiores empreendedores de aluguel de roupas De festas chiques, poderosas de todo o Rio de Janeiro Marcelo, como é que foi essa história de vendedor de sacolé? Começou o quê? Com 10 anos? Oito? Oito anos, oito anos Oito anos a gente começou lá vendendo picolé lá Nas ruas da cidade todinha E com 10 anos eu era serpente de obra Então eu comecei ali um pouquinho criando Virava massa assim? Virava massa lá, com uma pichada, carregada, acupedeiro E como é que eu vendia o sacolé? Aí eu vendia o sacolé Igual assim, vou fazer igual assim aqui Pegava o meu isopozinho com oito anos, enchia o isopozinho Botava atravessado assim, começava a brincar na rua Olha aí o sacolé Olha aí o sacolé Que que é Aí depois virou Serpente Serpente de um bebeiro Qual é o sonho de um garoto do interior? O que que o garoto do interior sonha? Jogador de futebol E ele é craque Não virou o Messi assim, entendeu? Que ele era virou o Messi Mas tá quase lá Pelo menos só jogando bola pra ficar fixo Seis vezes em quando joga mais bola Eu consegui chegar no Rio aqui pra poder jogar na Portuguesa Joguei na Portuguesa do Rio Eu tenho 17 anos Joguinho de campeonato carioca Joguinho de campeonato na Portuguesa E não vi hoje quando o Flamengo Ia, que saibola! Mesmo sendo quadrivista doente Todos os jogos eu vou Mas futebol é futebol Minha camisa não Minha camisa era branca e verde e vermelha Que era portuguesa E não tinha pra de correr não aí Só que eu nunca fui craque, né? Como você disse, eu nunca fui craque Eu era muito determinado Muito focado Focado e determinado Como deu 17 anos Eu tive que fazer a minha escolha Caiu a ficha, falou Não estourei o futebol aí Então eu tenho que fazer o que? Trabalhar! Trabalhar ainda mais A vida de jogador é meio maré manso Tem que trabalhar! Combinado! E aí pegou no trabalho Já começou com o que? Aí eu comecei a trabalhar Salário de lote de roupas Com engraxate Gente, engraxar no sapato? Engraxar pra deitar Eu tava no sol, dava a vida no sapato todinho Então, com 17 anos eu falei Cara, tem que vir pra cá Então, primeiro salário do mês todo Quando bateu no dia grito Eu recebi o dinheiro E você fica feliz Imagina! Tem salário Como que é bom ter um salário Gratificante! É, gratificante Pra você ter um salário E no futebol não tinha salário Tinha bicho na época E quando dava o bicho Porque o bicho Claro que ninguém dava o bicho É verdade Então, quando eu recebi o primeiro salário Eu recebi Eu disse que eu quero mais E aí? De funcionário Virou empreendedor E hoje tem 7 lojas Em todo o Rio de Janeiro Hoje nós somos A maior rede no estado do Rio De aluguel de roupa São 7 unidades Espalhadas São Gonçalves Na Baixada Prominente Aqui na capital E com mais de 200 colaboradores Então, Deus tem feito muito pela gente aí Aí eu pergunto, gente Como é que foi essa pandemia? 200 funcionários Não permitiu ninguém Poder emitir? Ninguém! Ninguém foi mandado embora Na pandemia Todo mundo ficou em casa O tempo tinha ficado Se cuidando Com máscara E se cuidando Até poder ficar liberado E voltar a trabalhar E Deus sustentou a gente Esse tempo todo Que maravilha Sua loja chegou a pegar fogo Antes da pandemia Conta a sua história Nós inauguramos uma loja em Bangu No dia 1º de novembro de 2019 No dia 5 de novembro de 2019 A loja de São João de Meriti Pegou fogo E no novembro É um movimento muito forte Então ela pegou fogo Só numa parte Na outra parte Ela não pegou fogo Que era a roupa da saída Que estava separada Com o cliente E o mais impressionante É o que? Aonde pegou fogo Foi um ar condicionado Que estava desligado No computador Meu Deus Que loucura E nisso que aconteceu Nós separamos toda a roupa Do seguro Ficou separada a roupa Do seguro E o seguro passou O novembro todo Não saiu O dezembro todo Não saiu O janeiro todo Não saiu Que prova Que prova O fevereiro todo Não saiu Quando deu no dia 13 de março O dezembro do seguro Calma conta O que que eu falei pra Sabrina? Tô muito rico Uhul Aí veio a maneira Aí Deus falou O dinheiro não é pra você O dinheiro é pra sustentar as lojas Que você vai fechar Tudo no dia 19 Entendeu? Deus é fiel Deus é tremendo Deus honrou a pessoa Entendeu? E aí Ser empreendedor No Brasil É muito difícil Né? O que que é mais difícil? Cumprir a folha Dos funcionários Porque ele Quando ele emprega Uma pessoa Ele tá abençoando Outra família Que através daquele funcionário Outras famílias Tão sendo sustentadas Deve ser uma missão difícil Com tantos impostos Tentar segurar o preço Pro cliente Como é que é essa Estratégia Essa dinâmica É difícil Hoje na verdade Tem um próprio propósito Hoje é a camposar a família Então A gente entende que Empender no Brasil Hoje é pela fé Pela fé Porque imposto Tem muitos Imposto que você paga Duas vezes Paga o mesmo imposto Eu não pago a diferença Paga o mesmo imposto E E E hoje Nós damos prioridade Pra ele Nosso time Receber Então O nosso time Não é nem funcionário Nós somos de time O meu time É muito importante Pra mim Porque Nós trabalhamos com sonho Então nós focamos muito Nos sonhos dos clientes Quando a gente foca Nos sonhos dos clientes Fica a dica pra você Foquei no sonho do trabalho Minha recompensa acontece aqui Então quando eu foco no dinheiro A minha recompensa aqui também É difícil de poder chegar E meu dinheiro mensal Ele nunca sobe Nossa Pegou a visão aí empreendedor Pegou a dica Foi de graça essa Mas ele faz mentoria Você pode contratar ele Segue ele lá Marcelo Rodrigues Lu Rodrigues Abençoe ele com um livro Que olha É uma fonte inspiradora De vendedor de sacolé De cerveja de pedreiro A alguns Eu falo que ele é Rei do Empreendimento de aluguel de roupas Marcelo Casou com uma mulher Linda Maravilhosa Que é a Sabrina Teve duas filhas Ainda tem um sonho? Hoje na verdade Meu sonho hoje É levar o meu livro Ao máximo de pessoas possíveis Para que elas possam Alcançar o sonho delas E não desistir jamais Do seu filho E nesse livro Tem momentos marcantes? Já está história pra gente? Tem vários momentos marcantes Nesse livro Eu tenho certeza Pra você leitor Que você vai rir muito Desse livro Do meu encontro Com a Sabrina Como foi Você vai chorar muito De emoção e gratidão Que eu tenho Pelas pessoas Que me disseram Pro Rio de Janeiro Então Vai ser uma benção Pra você Eu tenho certeza Que quando você Terminar de ler esse livro Você vai sair dali Radiante Pra alcançar O seu sonho E o seu objetivo Então Tem que ser Um timer Uma virada de chave Tipo Agora Eu quero aquilo Agora eu vou Alugar roupas Agora eu vou Realizações Como é que você chegou A essa conclusão? Porque o sonho dele Era o seu jogador Eu era jogador De uns 17 anos Comecei a trabalhar Com aluguel de roupas Então eu fiz o que? Eu me apaixonei Pelo que eu fazia Eu me apaixonei É parceiro melhor Eu me apaixonei Pelo que eu fazia Eu me apaixonei Por estar trabalhando Com aluguel de roupa Ver a noiva chorar Ver aquela vida serializada Então eu me apaixonei E a minha virada de chave Foi em 2010 Que a gente abre a nossa Primeira loja Então eu falei Cara, eu tenho que fazer isso Sua sete lojas Você já segue A lua do isso aqui Tem um trabalho social Bacana Ajuda muitas pessoas E que Deus Continua te abençoando Então Pra fechar Uma palavra de incentivo Uma coisa importante Você acredita no seu sonho Você acredita em você Você acredita no material Que você trabalha Se você acredita em tudo isso aí Vai pra cima Não desiste jamais Porque palavras negativas Vão ter pra você Só que você tem que avistar No que você faz Quando você acredita No que você faz Você realiza Azouro Deus te abençoou Como é que você jogava a bola? Ela jogava de setinho Acorda Pedrinho Acorda Joãozinho Acorda pra vida Vai vencer Vai perseverar A gente já dançava Acorda Pedrinho Acorda Pedrinho Acorda pra vida E tchau Acorda Pedrinho Acorda Pedrinho Acorda Pedrinho Invertível